Música 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 O projeto foi lançado simultaneamente em duas cidades. O rugby será usado como ferramenta para a educação e também para estimular novos praticantes. Lançando o novo programa Tri-Hugby, o SESI Matão trouxe para a cidade um técnico da modalidade, que promete ensinar tudo e um pouco mais sobre o esporte. Música A indústria de São Paulo, através do SESI, pretende ajudar o Brasil a apresentar um número maior de atletas preparados a defender as cores brasileiras na Olimpíada de 2016. O SESI, juntamente com o British Council, nós fomos até a Inglaterra, eles fizeram toda a visita técnica, conhecer instalações, conhecer os projetos sociais que a Premichip Rugby já desenvolve, na verdade, na Inglaterra, para eles terem uma ideia mais ou menos do que poderia ser o projeto. Igualmente, a Premichip Rugby veio até o Brasil, conheceu algumas instalações do SESI e daí surgiu uma grande parceria. Música Eles querem aprender, incentivando a criançada a falar inglês e o rugby também está começando a despertar o interesse da criançada. Todo mundo muito animado, né, tentando treinar o inglês, está legal. No começo a gente tinha um pouco de vergonha, né, falar o nosso inglês, às vezes dá umas tropeçadas, mas agora a gente já está conseguindo. Para evitar acidentes com os pequenos, as fitas fazem a vez do contato físico. Os alunos, eles estão vibrando, uma pessoa nova de outro país, cultura diferente. Doze alunos do SESI São Paulo foram conhecer de perto a origem do rugby, em Londres, na Inglaterra. Hoje a gente vem nesse estádio para treinar um pouco o rugby e aprender um pouco mais do que a gente já sabe. Vamos assistir um jogo da semifinal da Liga Viva. Oi, meu nome é Irda, eu estou aqui assistindo um jogo de rugby, está muito emocionante. Estou aqui em Londres, na Inglaterra, assistindo um jogo de rugby, muito pegado, Tigers e Highlypins. O meu time está perdendo uma volta muito feliz. Nós somos convidados para dar uma volta olímpica no campo de rugby e está muito da hora aqui. O meu time está perdendo uma volta olímpica no campo de rugby, está muito feliz. O meu time está perdendo um jogo de rugby, está muito feliz. O meu time está perdendo um jogo de rugby, está muito feliz.